Bola tocada à frente, batida por Fabinho, lá vai o Marques, vai em vantagem, vai levando, deixou um, deixou dois, falta, falta marcada contra o São Paulo, contra o Golden Rogério. A torcida, a defesa do São Paulo, chiou, e o juiz já quer dar um cartão amarelo para o Pereira, né Cacá? Exatamente, o Pereira recebe o primeiro cartão amarelo da partida por reclamação. Momento de expectativa, atenção, bola batida para fora, 0 a 0, comecinho de jogo no Pacaembu, temperatura 30 graus em São Paulo. Robertinho. Mona. Bateu o André para fora. Vale a pena fazer um pequeno resumo da Copa até aqui, Góes? Em 72 jogos foram marcados 192 gols, média de 2,8 gols por jogo. O ataque mais positivo do Corinthians, 19 gols, a defesa menos vazada do São Paulo, 2 gols. Olha o Jameli aí, o Jameli. Preparou a jogada o São Paulo, chegando de trás. Bateu o roupa o Marques, pegou em definitivo, pois não, Cacá? E completando o artilheiro até aqui, é o Jardel do Vasco da Gama, 8 gols, seguido pelo Fabinho do Corinthians. Gramado maravilhoso do Pacaembu, pelo menos à distância. Estou certo, Cacá? Olha o São Paulo. Fechou por ali o André. Ainda a vantagem do São Paulo, bola enfiada no meio, no meio, a chance de Toninho. Completou mal. Toninho se atrapalhou ali com o Jameli, o toque pelo Toninho. Agora é a vez do outro lado do Ricardinho. Desce o Corinthians. Já se coloca Marques, ainda o Ricardinho, pode fazer o cruzamento. Levantou no meio, bola desviada, escanteio. Uma velocidade impressionante. O São Paulo foi lá, o Corinthians no contra-ataque rapidíssimo com o Ricardinho. Quase chega lá também. A equipe do Corinthians chegou a esta final, perdendo para o Botafogo. Primeiro jogo, 2x1. Botafogo do Rio, depois vencendo o São Caetano 4x0. O Penharol, 2x1. Encerrando sua participação na primeira fase. Na segunda fase, o Corinthians goleou o Bragantino 5x2, empatou com o Vasco 1x1 e goleou o Grêmio 5x1. Na semifinal, o Corinthians derrotou a Portuguesa 1x0 na prorrogação. É, os técnicos Joel e Paulo Emílio, lá no Rio, do Vasco e do Botafogo, já anunciam que também vão aproveitar de 2x3 do mínimo jogadores que participaram desta Copa Júnior. Está difícil comprar atleta formado. Muito dinheiro. Olha o Jameli. Abriu o Jameli. Lançou na esquerda, chegando o André, fechando no meio em busca do KT. Ainda Jameli. Devolve o Gino. Recuperação do São Paulo. Pereira trabalhou na esquerda, marcaso em perimento ao Vale, ao Vale 2 do São Paulo e em perimento. 16 de jogo, etapa inicial. Jameli. Jameli, Jameli tocou e o gol! Belo giro de Jameli foi lançado ali no interior da pequena área do São Paulo, do Corinthians. Ficou parado o Marcos, ele girou rápido, um tiro fulminante para marcar. A 17 minutos, etapa inicial, primeiro gol do São Paulo. São Paulo sai na frente no Pacaembu. 1 a 0, Jameli sobre o Corinthians. Não é à toa que o Michel tinha chamado a atenção para esse Jameli, esse garoto que está aí. Ele é muito habilidoso. Ele brigou com o zagueiro do Corinthians. A bola sobrou para ele, não apareceu nenhum zagueiro. Enfiou o pé, foi um golaço. 1 a 0, São Paulo. O Corinthians agora tem que partir para cima. O São Paulo está jogando muito de forma, muito consciente. A entrada do Embu sobre Jameli. Aí o Ergos. Ricardinho. Colocado à frente do Marcos. Vai na fita sobre o Baresda. Aí da Marcos. Cruzou, lançou no meio. Fabinho vai girar, tentou a fita sobre o Mona. Uma jogada belíssima de efeito. E o Corinthians na pressão, Embu arriscou. André vai descendo, Toninho. São Paulo chegando com perigo. Toninho contra dois, foi prensado, não houve nada. Foi ao solo porque quis. Tino. Ergos. Fechando o Marcos. Contra ele, Pavão. Marcos em vantagem. Pavão ficou. Aí da Marcos. Levou. Pé direito. Concluiu. Agora bateu em Pavão. Pavão cobrando. Jameli cabeceando. Desviando o Marcos para o escanteio. Que perigo nessa bola que aparentemente não oferecia nenhum risco para o São Paulo. Veja outra vez. Jameli cabeceando. Dando de testa. Acho que a bola bateria no travessão. Mas para conferir, para evitar qualquer surpresa, o Marcos desviou para o escanteio. Contra o Corinthians. Bola recuada. Pavão recebeu. Atenção. Pode arriscar. Marcos defendeu. O São Paulo, agora, na frente, vai continuar atacando o Corinthians, marcando principalmente a saída de bola do Corinthians? Não. Nós vamos jogar. É lógico que no jogo muita coisa muda. Você não joga só de um jeito. Nós vamos jogar de acordo com aquilo que a gente está sentindo no campo. Nós fizemos um a zero, é uma vantagem. Sete minutos, etapa inicial no Pacaembu. André enfiou para o Ergos. Bom, quem está no setor das arquibancadas? Quase metade da torcida do Corinthians. Olha o Corinthians. O Corinthians passa no gol. Bateu, defendeu, soltou o Rogério. Impressionante essa investida do Corinthians. A bela defesa de Rogério pintou. E o gol de empate para o Corinthians. Veja outra vez a defesa de Rogério. Esse goleiro Rogério foi muito elogiado pelo Valdir de Moraes, que é treinador de goleiros do São Paulo. O Valdir considera que o Rogério é o melhor goleiro da Copa, junto com o Pimentel do Vasco e o Dida do Vitória. Parece que o Dida do Vitória é fora de sério. Já foi convocado, inclusive, para a seleção brasileira. Olha o São Paulo chegando. Atenção, o Robertinho pode marcar. Sai o goleiro. A bola vai entrando, vai entrando. Gol! KT, depois da jogada sensacional de Robertinho. Tocou, se atrapalhou o André na tentativa de devolução. Apareceu o KT conferindo diante do gol desguardecido de Marcos. Veja outra vez. André foi, deixou, agora passou por ele. Ficou ali afoito. Devolve, não devolve. Apareceu o KT tocando profundo na rede. Aí é descido espertíssimo de Robertinho. Corinthians, zero. São Paulo faz o segundo gol no Pacaembu. Dois. Olha, uma jogada linda desse garoto, número 10 do Robertinho. Esse é o Robertinho. Agora passou pelo Moura, tirou o corpo na passagem da bola. 34 minutos. São Paulo, 2 a 0. Hermes. Fabinho. Hermes chegou. Atenção, pode tocar. Para o chão e o gol. Marques. Bola enfiada em profundidade. Hermes tocou a bola rasteirinha. Concluiu Marques, o goleador do Corinthians. Festa no Pacaembu, na torcida corintiana. Aí está a comemoração do gol. Outra vez para você conferir a presença de Marques com Moura tentando atrapalhar. E a bola no fundo do barbante. Primeiro gol do Corinthians. São Paulo ainda em vantagem. Dois. Corinthians, um. Me deu a impressão de gol contra. O Kaká está mais perto, pode dizer para a gente. Realmente o Marques, Trajano. E o detalhe é que o Márcio Araújo chamou o Renatinho, mas deu-lhe uma bronca. Lá vem o Corinthians, lá vem o Corinthians para a limpeada. Marques trabalhou a tensão, pintou o gol, defendeu o Rogério. Chegou o Fabinho, chegou tarde. Devolução de Marese. Antoninho. Por trás, Antônio Carlos com falta. Que jogo, hein, Trajano? É verdade. É por isso que a gente fala que devia pegar esse Fabinho, esse Marques, esse Hermes e colocar todo esse ataque do Corinthians Júnior no time profissional. Essa garotada é fabulosa. O jogador Antônio Carlos do Corinthians recebe cartão amarelo por essa entrada dura em cima do ponteiro Toninho, que é irmão do Sidney, que também jogou no São Paulo na ponta esquerda. Pode sair o tiro daí. O Rogério acompanhou a passagem da bola. Mas que jogada desse Fabinho, Góes. Ele é super habilidoso. Foi com a bola pertinho do pé, olha só. Foi driblando, driblando. O Mona, que tá sempre perto dele, não conseguiu nada agora. O Fabinho é... Tem que tirar o chapéu pro Fabinho. Vem buscar a sobra. Pereira. Ergos à frente. KT trabalha. Silvinho fecha por trás. Vantagem pro KT. Robertinho. Toninho. André à frente. Ainda Toninho. Ainda Toninho. Pavão. Tocou. O que o Silvinho tá sofrendo com o KT na marcação do ponto de São Paulo é uma brincadeira. Ele sofre com o KT e sofre também com o avanço desse lateral direito, Pavão. E como o KT fica mais na ponta, o Pavão se mete mais pelo meio. E é a terceira ou quarta vez que o Pavão fica livre ali na boca da área do Corinthians. 43 e 32 a 1. A vantagem do São Paulo sobre o Corinthians. Continua acreditando. Bola lançada no meio, passou. Bola foi lançada no meio. Marques pro Fabinho. Perdeu o equilíbrio ali na corrida. Ficou sem ação. Tentou aí o gol do Corinthians. Os senhores viram aí essa jogada de ataque. Quase, quase o gol do empate do Corinthians. Apita agora o ato e acaba o primeiro tempo. Em cima em 45. Não acrescentou nada. TV Cultura São Paulo. Rede Brasil. Estado de ponta a ponta com as imagens da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Decisão no Pacaembu. Saída para o Corinthians. Bola nos pés de Ergos. O ato consultou os seus auxiliares. Começa o segundo tempo no Pacaembu. Começa o segundo tempo no Pacaembu. A vantagem é do São Paulo até agora. Dois a um sobre o Corinthians. Caso uma certa pressão é o grupo de torcedores ali no... Aquele rol de entrada do Pacaembu. A entrada principal do Pacaembu. Ricardinho, Ricardinho. Vai levando. Deixou demais. Pode alcançar. Tentou. Evitou. Bola desviada. Escanteio. E parece que vem gente nova aí do São Paulo daqui a pouco. É o jogador número 13. E Murilo já está amarrando as chuteiras. E deve começar o trabalho de aquecimento. É defesa, né? Isso. Para o Carlos. Volta ao lateral. Levando o Hermes. Levando o Hermes. Marques, Hermes. Olha a tabelinha. O Xanére. 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 Faz o seu segundo gol na partida. Indecisão do miolo da defesa do São Paulo. Marques não perdoou. Faturou. Saiu na jogada. Falha de Nelson. Falha do Baresi. Ficou o pavão. Bateu. Como quis. Marques. Estava fora do gol do Rogério. Aí está o empate do Corinthians. Exatamente. Exatamente. Etapa a complementar. Seis de jogo. O Márcio Araújo já estava preparando uma substituição que não estava gostando do jeito que o time do São Paulo voltou para o segundo tempo. Agora a torcida do São Paulo sai no corre-corre danado. A defesa bobiou. Olha aí. E o Marques aproveitou a indecisão dos dois zagueiros de área. Ainda deu um corte no pavão. E fez o seu segundo gol na partida. Dois a dois. O Pacaibu agora vai pegar a força. Foi o sétimo gol do Marques que agora se iguala ao Fabinho na artilharia do time com sete gols. E o vigésimo primeiro do Corinthians. Agora um detalhe. Assim que saiu o segundo gol, o gol de empate corintiano. Vários objetos foram arremessados contra o banco de reservas do São Paulo Futebol Clube. Torcida fazendo a festa comemorando o gol de empate. Bola travada pelo Gino. Vai numa muita valentia. Olha o Corinthians pela direita. Qual o perigo? Marques no meio. O Ricardinho já se colocou em posição de impedimento ou falta? Marques que não houve nada. A entrada do Nelson. Segundo o Admin. Não houve nada. O Marques foi muito inteligente. Ele viu que o Ricardinho tinha se colocado em impedimento e tentou jogar de individual. Tentou passar por três zagueiros do São Paulo. Jogou de um lado, tentou pegar do outro. Foi derrubado. O juiz não marcou nada. Agora o jogo esquentou de novo. Jameli. Ficou o Hermes descendo. Jameli lançou pela esquerda. Toninha. Atenção. Bola enfiada. André. Cruzou. Lançou no meio. O Marques desviou. O Cate completou. Não, não valeu. Não valeu. O Cate já marcava alguma coisa ali embaixo. Não valeu quando o Cate completou. Mas deu pênalti. O que ele deu? Então o sinal está dando pênalti. É, o banco do São Paulo está pensejando. Pela pressão dos jogadores do Corinthians, ele marcou o pênalti. Mas a bola entrou chutada pelo Cate. Não valeu o gol, valeu o pênalti. Vamos olhar de novo, olha aí. Cruzou. É aquele atacante do São Paulo que passa batido pelo goleiro e fica caído no chão que o juiz foi empurrado pelo número 4, André, do Corinthians. Você já pensou se o goleiro do Corinthians defende o pênalti? Ah é, porque a bola tinha entrado, né? Na sequência. Não deu a lei da vantagem, seria o terceiro de São Paulo e de repente se o Marques pegar... Ele deve ter pitado antes o chute do Cate. Bom, no jogo passado no São Paulo, o Pereira cobrou o pênalti. O goleiro Dida pegou, voltou para o Pereira e o Pereira fez o gol. Que no caso seria o terceiro de São Paulo. Por enquanto tudo igual, 2 a 2. Lembrando que o Marques já pegou um pênalti nesse campeonato. Foi no jogo contra o Vasco da Gama. Estamos com 17 minutos. 17 minutos, etapa complementar. O atro perde para os jogadores se afastarem. Na meia lua da grande área, Jameli toma posição no meio do gol Marcos. Autoriza o atro, partiu Jameli, bateu e o gol! Jameli cobrando o pênalti, faz a festa com os companheiros. Marcos, diante da torcida do São Paulo, no tobogã. Bateu bem, Marcos foi no canto certo, mas a bola ganhou velocidade. Foi com uma violência incrível e parece que vem cartão vermelho, hein? Parece que tem cartão vermelho, Kaká. É, ele já tirou, já mostrou. Resta só saber para quem foi esse cartão vermelho. Ele já mostrou e já expulsou alguém. Foi para alguém do Corinthians que continua reclamando. Não sei não, não sei se foi para o próprio goleiro Marcos, hein? Ou então para o Gino, capitão, que está ali reclamando. O Gino é o que está mais reclamando. Olha, está saindo o número 4, o André. Está saindo o André, foi expulso o André. Bola lançada no meio, chegando o São Paulo, tocando para fora. Um bom passe do Jameli, colocando à frente. Toninho, vai no mano a mano, contra o Embu, lançou na direita, KT, atenção, completou o Marcos para fora. Aí o Pereira, colocado o Jameli, colocado o Toninho. Aí o Toninho, levou. De abarcação do Gino. Boa jogada do KT, vai com tudo. KT, linha de fundo, cruzou o Jameli, pode marcar de cocanhar. Não saiu o gol do São Paulo. Jogada de tirar o chapéu. O KT está um verdadeiro garrincha hoje. Ricardinho. Boa bola, enfiado no meio. Robertinho, atenção, pode marcar. Saiu o goleiro, ainda o Robertinho ficou sem chance. Saiu bem agora o Marcos. Evitou o gol do São Paulo, que seria o quarto. Ainda o Robertinho. Lançou no meio. Pereira, chuta bem, pode arriscar. Não tem chance mais. Bola desviada. Ricardinho. Vem buscar Pereira aqui atrás. Volta Pavão. Bola bateu em Ricardinho. Insiste Pavão. Carregou. Chegou a Mona na sobra. Pavão. Por trás, Ricardinho. Vinte e oito e trinta, segundo tempo. Alteração no time do Corinthians. Bateu a bola curta. Contra dois do Corinthians. Lançou entre os dois. Pereira. No meio, Jameli. Na direita. Chegando o Robertinho. Robertinho. Levou, tocou no meio. Bateu o Marcos. Soltou. Agora tem uma coisa, viu, Gói? O São Paulo está perdendo tanto gol, mas perdendo tanto gol, que acaba tomando o gol do empate no contra-ataque. Lá vem São Paulo com Pereira. Robertinho, pé de bola. Emburro recuperou. Todo o banco de São Paulo ali nervoso. Jogadores abrem os braços, levantam os braços, reclamando dessa jogada errada de Pereira. Bola no meio, bola no meio. Rogério saiu, pegou o soco dela. A chance do empate. E empata o Corinthians. Caio, número 15. Exatamente a 30 minutos. Empata Caio, a partida sensacional. A pressão era todinha. A pressão era todinha, todinha, todinha no São Paulo. Num contra-ataque do Corinthians, depois de uma jogada errada de Pereira. Emburro recebeu. Veja aí outra vez, a sobra de Caio. Bateu. De baixo para cima e o gol de empate 3 a 3 no Pacaembu. Agora tem jogador do Corinthians caído para tudo quanto é lado, porque o Corinthians estava numa fase no jogo que era amplamente dominado pelo São Paulo. O São Paulo, com um jogador a mais, ia lá para frente. Perdeu 3 ou 4 gols seguidos. Eu até lembrei, olha, numa dessa está perdendo gol, vai tomar um contra-ataque. Tomou no contra-ataque. Fabinho pela direita cruzou. O goleiro Rogério deu um tapinho errado. Sobrou para o Caio, que é jogador pé quente. Toda vez que ele entra, deixa o seu. E agora, de novo 3 a 3, pode dar qualquer coisa. Talvez a gente vá até para a prorrogação. É. Qualquer descuido agora. Caté, sempre o perigo. Jamel, atenção, topo e o gol! Jamel, ele desconta, faz o seu terceiro gol na partida. Passa à frente o São Paulo, 4 a 3, diante do Corinthians. Nesta decisão, realmente sensacional. Ninguém sabe o que vai acontecer. Jamel festeja agora, dirigindo-se a torcida tricolor do tobogã, no Pacaembu. Veja aí outra vez. A bela finta. Bola lançada. Jamel tocou. Marcos foi, mas ela passou por ele, por baixo. E aí está o quarto gol do São Paulo. Olha, aqui esse Jamel é um craque. Tem um futuro grande pela frente, não há a menor dúvida. Mas, mais uma vez, o Caté fez uma grande jogada. Deu uma mão com açúcar para o Jamel. E o Jamel realmente se parece muito com o Palinha do time profissional. Mal tocou o terceiro gol dele. Olha, há muito tempo que eu não vi uma partida tão gostosa como essa. Jamel, que com o seu terceiro gol, também sobe na tábua de artilharia para três gols. Agora, a grande falha foi do goleiro Marcos do Corinthians, que cobrou muito mal um tiro de meta nos pés do meio campo do São Paulo. Toninho, que lançou o Caté e daí um abraço. Eu acho que ele mandou alguém para fora, hein? É, agora um bafafá no meio do campo. Não sei não. Não deu para entender o que o ato marcou. Ele parou o jogo, até indicando alguma coisa contra o Corinthians. O Atrovil, parou o jogo, marcou em cima e expulsou. De um lado, o Fabinho, que está saindo aí, o número oito, o Corinthians. Excelente jogador. E do outro lado, o Robertinho. Esse é o Robertinho aí, que é um grande jogador também, mas rebola que só ele, viu? Renatinho, prepara o passe, lançou no meio, Hermes tentou a tabelinha. E agora um corre-corre ali na arquibancada, no lado da torcida do Corinthians. É um tremendo na torcida do Corinthians. É. Paulinho chegando do outro lado, lançando no meio, o Paulo passando, Luziela para fora. Dois São Paulinos ficaram ali, cara, cara, com a chance no gol. Douglas, um lado, com até mais aberto. A torcida grita o Lé, nada de o Lé. Mão na trás. Desce, pavão. Agora recuada Rogério. Marques faz pressão sobre ele. Sai na jogada Nelson, sai bem no lance. O Atro perde a bola e acaba. O Atro perde a bola, indica o meio de campo e acaba a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. São Paulo 4, Corinthians 3. São Paulo campeão pela primeira vez desta importantíssima competição. Kaká. O Atro perde a bola, indica 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 a bola Tchau.